Fala galera, beleza? Carioca aqui pra mais um vídeo. Galera, eu vou dar uma dicasinha rapidinha pra você estar pegando essa skin aqui. Você tá upando o seu nível mais rápido, pegando os seus 50 níveis pra você conseguir já liberar essa skin aqui, já ter acesso a ela e tal. Então, o que eu faço? Eu jogo todo dia antes de jogar, na parte da manhã, assim, quando atualiza o servidor, que é as 10 horas que chega a tarefa diária nova. Eu entro no Fortnite e venho nesse mapa aqui, no mapa 7 em 1. Eu vou colocar o mapa pra rodar aqui e ao entrar nesse mapa, o que eu faço? Deixa 10 minutos parado ali, entendeu? E depois de você deixar esses 10 minutos parado, você vai ter uns lugares, uns pontos pra você ir e pegar uma... Tipo assim, pegar XP, né mano? E você faz isso rapidinho, entendeu? Aí você faz uma vez, você sai do mapa, volta e pode fazer de novo, entendeu? E você faz até uma hora que você não conseguir mais que você bater o seu limite de diário do criativo. Mas, isso te ajuda pra caramba, porque eu consegui pegar 5 níveis por dia no criativo e só fazendo isso aí. E depois você vai jogando, fazendo suas tarefas e tal e te adianta demais, entendeu? Então, eu vou deixar aqui 10 minutos. Você está vendo, ele está carregando ali em cima a contagem. Vou deixar os 10 minutos parado aqui e quando der os 10 minutos, eu volto aqui com vocês, beleza? Então, galera, já voltando aqui, já vai dar ali 10 minutinhos dentro do mapa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em alguns pontos, por exemplo. A gente vai vir nesse quadro. Está vendo? Eu vim nele. Só em você chegar perto dele, ele já vai dar 10 mil de XP. Você vai vir nesse quadro. Está vendo? E assim você vai ganhando. O meu já está dando bem menos, porque eu já bati meu limite diário. Você vem naquele quadro, nesse quadro. E aí você vem andando isso aqui, depois de 10 minutos, entendeu? Vem nesse quadro. Só chegar perto. Interage aqui também nesse quadro. Todos os quadros que tiver aqui, você vai interagir. Nesse daqui. Aí agora você vem nesse. E aqui embaixo dessa escada, a gente tem um bonequinho também. E aqui também tem um botãozinho. Você vem e interage com esse botão. Certo? E aí vamos voltar lá em cima. E você interage mais nesse quadro aqui. Pronto, você ganhou. Seu XP. Então, você pode fazer isso aqui também três vezes. Vim nesse botão, apertar. Ganhou. Você vai no botão de novo. Mesmo botão. Ganhou. Está vendo? Isso é três vezes. Que você pode fazer nesse botão. E quando você entrar. Porque aí, na quarta vez que você fizer, você já não ganha XP. Entendeu? Mas, é isso aí, tropa. Ou então, se você quiser ficar os dez minutos fazendo edição. Fazendo qualquer coisa aqui dentro. Para poder passar o seu tempo. Que também é bem legal. Eu já treinei muito nesse mapa. Você vai fazendo um circuito aqui de edição. E vai passando. Mas, é isso aí. É o videozinho para você te ajudar a pegar XP mais rápido. Valeu? Então, espero que tenha gostado aí. E se te ajudar, comenta aí embaixo. E passa para um amigo seu que quer pegar a XP mais rápido também. Valeu, galera. Um abração. Fui.